Eu sempre fui bom vaqueiro, reconhecido do patrão Mas depois que me apaixonei, agora não sou mais aquele vaqueirão Depois que me apaixonei, hoje não sou mais esse vaqueirão Foi numa festa de gato, numa tarde de domingo Quando menos esperava, eu vi que me olhava aqueles olhos lindos Quando menos esperava, eu vi que me olhava aqueles olhos lindos Eu voltei no meu cavalo, pra chamar sua atenção Quando eu me aproximei, eu vi que alguém do lado já pegava a sua mão Quando eu me aproximei, eu vi que alguém do lado segurava a sua mão Perguntei pra um amigo, quem era aquela mulher E ele me respondeu, é um direito meu, me apresento a minha mulher Ele logo respondeu, é um direito meu, essa é minha mulher Eu fiquei ali parado, me veio aquele pesadelo Justamente aquele dia, eu me apaixonaria Por a mulher de um vaqueiro Justamente aquele dia, eu me apaixonaria Por a mulher de um vaqueiro Hoje carrego no peito Todo esse amor proibido Essa paixão errante Me deixa todo distante A vida sem sentido Essa paixão errante Me deixa todo distante Um vaqueiro deprimido Essa paixão errante Me faz a todo distante Um vaqueiro deprimido